Depois do Mente Perigosa, a quantidade de psicopatas que mandavam assim. Olha só, tenho que te dizer, seu livro é medíocre. Você não tem noção do que é ser um psicopata. Se você quiser, eu te explico. Nunca respondi nada. Você vai perder a oportunidade de uma pessoa que vai abrir o jogo com você. Ele realmente acha que eu vou cair nisso. Porque eu tô preocupadíssima com a história que tem que me contar. A história que tem que me contar, acaba em qualquer página ali. Porque é tudo igual. E chegou ao ponto de fazer assim. Vê, você é até uma pessoa inteligente. Você é uma mulher inteligente. Mas fraquinha, né? Porque você não tem o conteúdo. Olha, deixa eu só te dizer. Eu estou numa penitenciária. E você não me conhece, mas eu te conheço. Você é uma pessoa inteligente. Simples. A única coisa que eu fiz foi assim. Vou blindar meu carro. Pronto. Pode responder alguma coisa? Nada. Eu literalmente jogo no lixo. Jogo mesmo.